Uma dor de dente permanente e o som constante de um violino. É nesse clima que se desenvolve um dos mais lindos livros da literatura brasileira, onde uma macabeia se torna cada vez mais macabeia. Eu sou a Dê e hoje eu vou falar do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Vamos? Fazia anos que eu não lia Clarice. Eu recomecei por esse livro, A Hora da Estrela. Esse livro sempre me chamou a atenção, mas eu não sei porque eu evitava a todo custo. Acho que eu evitava porque eu já tinha visto o filme dirigido pela Suzana Amaral e que foi o único longa adaptado de uma obra da Clarice. O livro começa com uma narração bem reticente de um escritor que sente a necessidade de contar essa história. Mas esse escritor não sabe como começar. Ele não sabe como encarar a crueza dos fatos. Esse narrador se chama Rodrigo, mas o Rodrigo se parece muito com Clarice, que não consegue se esconder nem um pouquinho durante a obra. Macabeia é a moça que aos poucos vai sendo construída. Uma mulher à margem da sociedade. Uma mulher sem corpo, sem beleza. De ovários murchos. Que não enxerga o seu futuro e não se dá ao luxo de sofrer. Macabeia é imperceptível, incapaz de falar sobre si própria. Sua alimentação é a base de cachorro quente e Coca-Cola. E Macabeia não percebe as humilhações que sofre. Ela divide o quarto com mais quatro moças. Quatro Marias que trabalham nas lojas americanas. Marias tão invisíveis quanto Macabeia. Mesmo o namorado da Macabeia diz que ela é café frio, cabelo na sopa e coisa que não existe. A beleza do livro é a fragilidade da personagem e as delicadas graças que ela recebe. Da alegria pura, pobre e infantil que às vezes surge repentinamente. Toda essa delicadeza é esmagada pela dura realidade da cidade grande e pela trama que a Clarice Lispector prepara para ela. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos do escritório. É que fazia coleção de anúncios. Colava-os no álbum. Havia um anúncio mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para pele de mulheres que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacuete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada! Ela o comeria. Isso sim. As colheradas e no pote mesmo. É que lhe faltava gordura. E seu organismo estava seco. Que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Eu não acredito que eu demorei tanto tempo para ler esse livro. E se você ainda não leu, reserve uma tarde e manda brasa, porque ele flui leve, rapidinho. Você já leu esse livro? Se sim, comenta aqui embaixo, conta pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. A gente também está em outras redes sociais. No Instagram, no Snapchat e no Facebook. A gente se vê por lá. Um beijo! E aí E aí E aí Obrigado.